Atividade física, oferecimento, Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Bom dia, Maíta. Eu sou Maria Luíza do Espaço Prana Yoga e hoje nós estamos aqui para passar um pouquinho sobre a meditação. Como você praticar a meditação em casa. Meditar é estar presente em si mesmo, trazer atenção para o que é aqui e agora. É criar uma conexão no seu corpo, a sua mente e as suas emoções. O efeito diário comprovado pela ciência, pela saúde, é que ele vai trabalhar todo o seu sistema, te proporcionando sistema imunológico, sistema endócrino e trazendo muito mais equilíbrio emocional. Então para meditar é algo simples e tranquilo, apenas você vai procurar um lugar tranquilo na sua casa, onde você estiver, tranquilo e calmo. Você pode se sentar numa cadeira, com seus pés no chão, como pegar uma almofada e se sentar-se no chão. Então a maneira adequada para se sentar no chão. Pernas cruzadas, trazendo os joelhos um pouco mais abaixo da cintura, do quadril, alinhando a sua coluna, relaxando os ombros, braços, cotovelo, deixando as mãos sobre o joelho, numa postura que você se sinta confortável e relaxado. E assim você vem fechando os olhos para tudo que está fora de você, abrindo o seu olhar interno. Observa o seu corpo, observa a sua mente, observa as suas emoções. Você vem trazendo a atenção no seu inspirar, observa o ar que você inspira e o ar que você expira. Foque sua atenção no ato de inspirar e exalar. Simplesmente, observa como o ar entra por suas narinas, como o ar sai por suas narinas. Você pode contar um, inspirando, contar dois, exalando. Inspirando um, exalando dois. E assim até dez, quinze, vinte, até que você sinta que o seu corpo acalmou. Você vai relaxando a face, desfazendo de qualquer expressão. Meditar é estar com você, perceber a si mesmo, tudo o que está dentro e mais vivo em você, no aqui e no agora. Nós mostramos aqui uma meditação bem simples, para que você possa fazer em casa da sua forma, de uma forma confortável, que você possa escolher. Com ajuste nos joelhos, sempre mantendo uma coluna ereta. Muito obrigada, Maíta, pela oportunidade e até uma próxima vez. Vamos lá. E aí Amém.